Você pode estar se perguntando Por que eu fiz o arpejo meio diminuto No mesmo lugar onde eu fiz o menor Acontece que eu dei uma intenção Para esse arpejo Como esse arpejo é meio diminuto Ele foi gerado por um acorde meio diminuto E notas que formam esse intervalo Então vamos pensar da seguinte maneira Eu estou dando uma aplicação diferente para ele Pois esse arpejo é muito utilizado em jazz Em cima de acordes meio diminutos Aqui eu estou dando uma aplicação mais rock Eu não estou Nenhuma vez parando nas notas Que soam diferentes Vou mostrar A primeira nota mesmo Ela está tecnicamente fora Porque ela é uma quinta diminuta E a nota aqui seria uma quinta natural A tônica e a terça menores Vão encaixar perfeitamente Esta nota é a mesma que esta É só uma oitava Então o truque é não parar nessas notas Ou você pode utilizar esse arpejo Somente em cima de um acorde meio diminuto E a nota либо de um acorde meio diminuto É só uma coisa que você tem que ver E a nota é a mesma que as mãos que você tem que ver Então o truque é a mesma que você tem que ver Essa nota é a mesma que você tem que ver Obrigado.